O arrependimento é um preceito fundamental da fé cristã. É uma base da nossa caminhada. Tanto que a Bíblia declara que Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito de coração. Agora, qual é o pior inimigo do arrependimento? A mentira. A mentira te impede de se arrepender. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia! Graça e paz! Vamos lá, Salmo 51, a gente está falando aqui, que é o Salmo de Davi, aquele Salmo que ele fez logo após ter sido confrontado por Natan. Por conta do pecado de Davi, ele adulterou depois, como ele não quis se arrepender. Lembra da frase? Quando o pecado não é seguido de arrependimento, ele é acompanhado de mais pecado. Davi, então, adultera, ele mente e depois ele mata. E aí a gente chega, mas quando Natan vai até ele, Natan, por conta de Deus, só Deus que pode, com a verdade dele, expor a nossa mentira, Davi confessa seu pecado. Verso 4, pequei contra ti, contra ti somente. Simples assim, sem dizer que Betseba foi, que ele estava passando um momento difícil. Não, não. Eu pequei. Ele se responsabiliza. No Salmo 32, que é um Salmo muito parecido com esse aqui, ele diz assim, Davi, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ele estava ocultando o pecado dele. Parece piada. Esse homem aqui, que está dizendo que ocultou o seu pecado de Deus, é o mesmo homem do Salmo 139. Que diz assim, Senhor, tu me sondas e me conhece. É aquela ideia de sonda mesmo, sabe? Que você põe lá na terra e vai até os lugares onde o olho não consegue chegar. Ele diz assim, ainda a palavra não chegou à boca e o Senhor já conhece. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Em cima, embaixo, para todos os lados, dentro de mim, diz o salmista. O Senhor está em todos os lugares. Eu nem falei ainda. O Senhor já conhece o meu pensamento. O Senhor me sonda por dentro, por fora. E esse homem está dizendo que ele ocultou o pecado deste Deus que está em todos os lugares, inclusive dentro dele. Não é uma loucura? É um absurdo. No mais alto grau. Davi fez isso. Eu e você fazemos. Eu e você fazemos. Eu falei isso, acho que no Devocional, há dois dias. Eu falei sobre a questão da mentira. Eu quero voltar aqui nesse ponto, porque é tão importante. Puxa, e Deus tem falado tanto comigo através dessa série que eu tenho feito. Isso aqui faz parte da série de sexta-feira, que eu coloco aqui para vocês na sexta-feira, que eu prego na minha igreja na quinta-feira. Tem sido uma bomba, porque está sendo difícil de dar desculpa para os meus pecados. Então, é bem complicado. O que a gente tem é um absurdo aqui. Davi dizendo que ele ocultou o seu pecado. Então, veja como que Davi, ele mentiu o tempo todo. Davi ficou mentindo, 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 dissimulando ao trazer Urias. E só quando a palavra de Deus chegou que ele foi desnudado. Mas, deixa eu me dar alguns exemplos. São tantos os exemplos. De como que a gente pode mentir. E de uma maneira, sim, que a gente mente para nós mesmos, sabe? Por exemplo, Davi poderia jogar a culpa só em Betseba. Não, foi Betseba. Mas, complicado no caso de Davi, hein? Ele tinha várias mulheres. Ele não podia dizer assim, ah, minha esposa não está comparecendo. Não é possível que não tinha pelo menos uma que não estava satisfazendo Davi. E ele possuía só esposas lindas. Ele não tinha como dar essa desculpa. Ah, porque eu estou carente, né? Ele tinha um monte de mulher. Não tinha como. Mas é a desculpa que muitas vezes um homem, por exemplo, dá. Ah, eu estou vendo pornografia porque a minha mulher não comparece. Ah, porque a minha mulher está chata comigo. É mentira. Ainda que seja verdade, acho que eu falei um pouco sobre isso. Ainda que seja verdade que a sua mulher seja uma tentação. É um diabo se ela está fazendo isso. Mas, é fundamental que você diga, vamos falar a verdade, o sexo se tornou um ídolo para mim. Sem ele, eu não vivo. No meu curso Sexualidade Cristã, eu explico exatamente isso. Que a gente pode sim viver sem sexo. Qualquer um. Ah, não, algumas pessoas não podem. Mentira. Eu explico isso lá no curso. Isso é fundamental para que você vença os vícios sexuais. Saber que é possível viver sem sexo. No curso Sexualidade Cristã eu vou falar sobre isso. Então, quando você fica dizendo isso, ah, é porque eu fulano, é porque eu estava cansado. Mentira. Por exemplo, ah, eu como demais. É porque eu estava estressado. Mentira. Come porque quer. Óbvio, em alguns momentos há um ambiente de tentação maior. Mas, no final, você é sempre responsável por aquilo que faz. O seu desejo será contra ti e a ti cumpre o dominá-lo. Deus disse isso. Filhos. Vou citar um exemplo para vocês. Aqui na minha igreja tem um menininho. Puxa vida. Nossa, o pessoal da igreja fala o quanto que ele é educado, bonzinho, trabalhador. Novinho ele já trabalha. A situação dele não é fácil. Os pais não são fáceis. Eu nem vou contar todos os detalhes, porque senão eu acabaria expondo demais. Mas é impressionante a situação de onde os pais, assim, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Impressionante como que ele é uma bênção. Como que ele é uma bênção. Então, o menino que diz, não, eu sou assim porque o meu pai me abandonou, cheio de raiva. Mentira. Ah, eu sou assim porque o meu pai, não sei o que lá. Mentira. Mentira. Você está mentindo. E enquanto você mente, enquanto você dá desculpa, você não se arrepende. E quando você não se arrepende, você não recebe o favor de Deus. Você fica como Davi. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Por que muitas vezes você cala o seu pecado? Porque você mente a tal ponto para si mesmo que você acha que você não tem pecado. Que você não está pecando. Não, não é que eu sou preguiçoso. Não, não é que eu sou preguiçoso. É que aí você dá desculpa, desculpa, desculpa. Faz o teste de começar a não dar desculpa. Você vai ver o tanto que você vai clamar pela misericórdia de Deus e para que Deus te mude. Porque você vai se enxergar como um monstro. Porque Davi, aqui na história, ele foi um monstro. E é exatamente isso que nós somos. Muitas vezes nós somos monstros com os nossos pais. Somos monstros com os nossos filhos. Somos monstros com os nossos cônjuges. Mas damos desculpas. E ao dar desculpa, a gente até se sente bem. Aparentemente. Mas na verdade, diz Davi, enquanto eu calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos. Por isso é tão importante. Você falar a verdade. E obviamente, isso só vai acontecer por meio da pregação da palavra. Falei um pouco disso, vou falar de novo. É a palavra que é a espada que entra e expõe a mentira que está em nós. Então é fundamental ouvir a palavra e a palavra. E a palavra vai te confrontar. A cada dia. Quanto mais você ler a palavra, você vai perceber isso. Meu Deus, eu estou mentindo. Quanto mais você entender o que é pecado. Gente, isso é o mais importante. Não é se você será rico, famoso. Não. Lidar com o seu pecado, a sua santificação. Isso que de fato importa. As pessoas ficam perguntando qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz. A vontade de Deus é a nossa santificação. Isso é que de fato importa. A nossa santificação. Ou seja, que a gente se torne mais santo, mais puro a cada dia. E para isso, é fundamental que você lide com a mentira. Lembre-se, o seu coração é uma fábrica de mentira. E o bobalhão preferido dele, desse coração mentiroso que você tem aí, que eu também tenho aqui. O bobalhão preferido desse nosso coração mentiroso somos nós mesmos. É você mesmo. O bobalhão preferido do seu coração mentiroso é você. O bobalhão preferido do meu coração, que ele mais gosta de enganar, sou eu mesmo. O meu coração é aquele advogado. Sabe aquela causa que não tem como pegar? Porque as provas são todas contra. Contrárias? Pois bem. O meu coração pega todas. Para me defender. Para dizer, não, não foi bem assim, Rodrigo. Peraí, peraí, peraí. Rodrigo, não, você fez isso, mas... O que é isso, Rodrigo? Você é uma boa pessoa. O que é isso? Mentiroso, sem vergonha, canalha. Esse é o meu ser. Porque se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Olha que coisa. É impressionante essa relação entre pecado e mentira. Desde Gênesis. Deus falou que vocês iam... Vai morrer? Não, não vai acontecer isso. Está vendo? Como que a relação entre pecado e mentira... Como é impressionante. Como que é inseparável. Não é por acaso que Jesus diz... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é por acaso. A mentira tem uma relação de amor com o pecado. É um casamento perfeito. Para romper o pecado, é fundamental a verdade brilhar. Por isso a importância da palavra, da palavra, de amar a palavra, de se submeter à palavra, de querer ler a palavra, entender o que a palavra quer dizer. E não ir para a palavra querendo que a palavra diga o que o nosso coração quer dizer. Não existe isso. A Bíblia não é um lugar para você ouvir o eco da sua voz. Não, é para você ouvir a voz de Deus. Porque foi Natan, com a palavra de Deus, que expôs a mentira de Davi. Você precisa se lembrar disso. O seu coração é corrupto e enganoso. Ele gosta de enganar você mesmo. Mentira. Você precisa lidar com a mentira. O arrependimento. Para que haja arrependimento, é necessário que exista culpa. E só existe culpa se formos verdadeiros. Se mentirmos, não sentiremos culpa. Por isso que esses pastores do amor, eles são enviados do demônio. Porque a grande preocupação deles é mentir para que vocês não sintam culpa. É verdade. Aquele que nos acusa, tendo a gente se arrependido, é o diabo. Mas enquanto a gente não está arrependido, quem nos acusa é Deus. Expondo os nossos pecados para que a gente se arrependa. O falso pastor está apenas amortecendo consciências que estavam perturbadas por seus pecados. de pessoas que estavam ali querendo... Acho que eu estou errado. Ele diz, não, você não está errado, não. É o capeta isso. Não, você está errado, sim. Arrependa-se, busque a Deus e mude a vida, a sua vida, seu lixo. Isso é fundamental. A verdade é fundamental. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Ó Pai, toca os nossos corações, muda. Leva-nos, ó Pai, a verdade da tua palavra. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe, Pai, sermos enganados pelo nosso próprio coração mentiroso, que mente sistematicamente para o mundo e até tenta mentir para ti. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Nos guia na tua verdade. Nos leva, Pai, ao arrependimento. Que a bondade do Senhor nos alcance. Que a palavra do Senhor seja pregada com fidelidade. Que o Senhor levante homens para pregar a palavra nossa. Para que eles possam ser instrumentos do Senhor para expor a maldade do nosso coração. E a verdade, como uma luz, possa brilhar sobre nós. E possamos ter a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Gente, lembrando, ano que vem a gente vai para a Grécia, hein? Grécia e Israel. Esse ano vamos para a Grécia, Egito e... Não, Grécia não. Israel, Egito e Paris. Para essa não tem mais vaga. Mas para o ano que vem, ainda tem. Entra aqui em contato com a Fernanda, está o telefone dela aqui na descrição, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abração. Tchau. Tchau. Obrigado.